Olá, como é você? Vamos dar continuidade então, desse maravilhoso autoconhecimento para a eliminação do grande vilão da humanidade, o Dr. Medo. Roberto Boni, hipnoterapeuta, praticante de autoconhecimento, Rick Master, um ser humano como você. Uma das questões que vamos colocar hoje é a prática de como eliminar pensamentos, sentimentos que não queremos ter, que nos vêm à tona. Do nada temos pensamentos que não queremos ter, até mesmo quando estamos fazendo uma meditação ou uma oração, e de repente emerge do subconsciente pensamentos, palavras que você não quer ter. Para isso então, vamos usar a poderosa prática da pergunta. Quando você faz a pergunta, o subconsciente vai buscar a solução, pois todas as respostas estão dentro de nós. Pergunta São três passos para eliminar o medo da sua vida. Mas você tem que usá-lo quando o medo surgir, em vez de deixar que a mentira de que você tem medo, paralise você. Essa transparência de saber que o medo não existe é importante. Não só falar eu tenho medo, quando você faz isso, você está programando células, moléculas, energia, está programando tudo, alimentando aquilo que você não quer. Então vamos lá? Para ver se eu tiver algum sentimento incomodado com a situação, que está te incomodando, quero fazer, mas não estou sentindo em segurança. Isso é medo. Às vezes que você vai e pensa, ah, que vão pensar de mim, ah, que eu vou me expor, eu não tenho capacidade, eu sou tímido, ah, isso não é para mim. Aí está novamente o sabotador. Medo. O falso eu, não é o você verdadeiro, livre, feliz, próspero, um ser de sucesso. Então a pergunta é, a quem pertence isso? A quem pertence isso? A quem pertence isso? Se eu ficar mais leve, não é seu, devolva o remitente. Ou seja, existe alguém, pensando em você, está aí sentindo isso, não é? Então você vai devolver o remitente. Dê o comando, devolva o remitente com consciência e sabedoria anexada. Outra forma, é, pergunte, isso é medo ou excitação? Isso é medo ou excitação? Se for excitação, então comemore. Nossa, que alegria, alguma coisa maravilhosa está para acontecer e eu já estou sentindo isso. Então entra na sintonia e deixa fluir. Então é uma coisa boa, desconhecida, uma coisa maravilhosa. Aceite e comemore. E a outra forma, a terceira forma é o podpoc. Como nós sabemos, o podpoc são os pensamentos que lá vêm das memórias que a gente já tem, desde a vida intrauterina, da barriga da nossa mãe, situações que ela passava, informações que a gente recebeu através dos cinco sentidos, da audição, do fato, a memória amativa, a memória degustativa, a memória de tato, de paladar, de psoval. A gente não lembra, não lembra de nada que eu falei ontem, nem há um ano atrás, ou dez anos, não contou mais desde a minha infância. Então são essas memórias que emergem. Então o podpoc são todos implantes distratores que criam medo. É sim, podpoc e palim, elimina o timim. E aqui vamos usar a poderosa prática do roponopono, que é você se perdoar por deixar-se sabotar por sentimentos e pensamentos e alimentá-los como se fossem verdade. Então, sinto muito e perdoo. Eu te amo. Sou grato. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Sou grato. É necessário que faça isso, porque assim, você ser delude, está se perdoando, como humano, essa fraqueza. Então você se perdoa para não ficar mais se culpando, se auto-sabotando, com pensamentos de culpa, de ah, eu fiz errado, eu deixei de fazer. Então, essa é a prática do roponopono, que é de se auto-perdoar, de se perdoar, se libertar. Então você vai fazer isso 55 vezes 5. Ok? Escreve aí na folha. Olha, eu me perdoo, eu me amo, eu sou grato, sinto muito. Pode citar seu nome. Cite seu nome, né? Que é o que está aqui registrado, com todas as memórias de DNA, da família, né? Coisas que você traz de memória até de seus ancestrais, né? O pai, o mãe, o vovô, o vovô, que formam a sua árvore genealógica em memórias, né? Em memória é a karma, tá, gente? Então, quando você está fazendo isso, você está se libertando, libertando em memórias, arquivos do subconsciente, tá? Então, lembre-se, essa prática é maravilhosa. Escreve 55 vezes, tá? Sinto muito, vezes 5, né? Vezes 5 dias, tá? 55 vezes 5 dias. Pega um caderninho e faz isso. E depois, né, você vai fazer também o que você quer para a sua vida, né? Ai, eu quero realizar meu desejo, meu projeto, entrar na faculdade, concluir o curso, quero casar, quero me separar, quero ter uma vida feliz, eu quero viajar pelo mundo, eu quero me dedicar a servir e ser útil à humanidade com facilidade, alegria e glória, com muita abundância financeira, eu quero ter o corpo ideal, o peso ideal, né? Eu quero ser útil, né? Às pessoas com que eu pratico, eu quero descobrir e manifestar minha verdadeira vocação, né? Então, o que você sente, eu quero, o seu desejo, tá? Porque quem estava sabotando você era esse falso eu, esse medo que não existe, ok? Então, vamos agora à prática desse maravilhoso mantra de auto-perdão, né? Libertação, juntamente com as perguntas de Bardiáxis, tá? Os anunciados, né? Como a gente chama, para destruir e descriar qualquer resíduo de culpa, de auto-sabotagem. Por que agora a cada respiração elimina todo o karma que criei, a cada respiração? A cada respiração elimina todo o karma que criei, a cada respiração? A partir de agora eu me permito receber, ser, saber, me libertar. A cada respiração elimina todo o karma que eu criei, a cada respiração. A partir de agora o equilíbrio é o meu natural. A partir de agora o equilíbrio é o meu natural. A cada respiração elimina todo o karma que eu criei, a cada respiração elimina todo o karma que criei, a cada respiração. oholga e a cada respiração elimina todo o karma que criei, a cada respiração elimina todo o karma que criei. O equilíbrio é o meu natural. Eu sinto muito, me perdoou e te amo. Sou grato, sinto muito, me perdoo, te amo, sou grato, já não sou eu quem vive, é o Cristo que assume a minha mente, o meu coração, o meu corpo, já não sou eu quem vive, já não sou eu quem vive, já não sou eu quem vive, estou onde preciso estar, com quem posso estar, faço que somente eu, real ser, posso. A cada respiração, elimino todo karma negativo que eu crie, a cada respiração, manifesta-se em minha essência o que preciso para me libertar da prisão, da terceira dimensão, eu sou luz manifestada, equilíbrio é o meu natural, sou luz manifestada, equilíbrio é o meu natural. Nesse instante, liberto-me da ilusão e do karma criado pela mente, a mente cria o tempo e a ilusão da limitação do espaço, nesse instante, eu me liberto, eu me amo, eu me agradeço, sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grato. Hon. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau.